Música Voltamos com imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer recebendo os cumprimentos logo após a cerimônia de diplomação realizada no Tribunal Superior Eleitoral TSE aqui em Brasília. O TSE é responsável pela diplomação do presidente e do vice-presidente da República. A cerimônia foi realizada agora há pouco no plenário da Corte Eleitoral. Ambos receberam um diploma assinado pelo presidente do tribunal, o ministro Dias Toffoli. Para receber o diploma, os eleitos precisam estar com o registro de candidatura deferido e as contas de campanha julgadas. Aí, nas imagens, a presidenta com o presidente do tribunal, José Antônio Dias Toffoli. Agora o ministro Luiz Fux, também recebendo, cumprimentando a presidenta Dilma Rousseff. Nas eleições do segundo turno, que confirmou a vitória de Dilma Rousseff, a chapa dela obteve 54.501.118 votos, ou 51,64% dos votos válidos. Obrigado. 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 A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta quem são efetivamente os eleitos e os suplentes com a entrega do diploma devidamente assinado. Com a diplomação, os eleitos se habilitam a exercer o mandato que postularam, mesmo que haja pendente recurso para julgamento, pelo qual se impugna exatamente a diplomação. A presidenta Dilma Rousseff, ao lado de Rodrigo Janot, recebendo os cumprimentos pela sua diplomação, eles acabaram de sair do plenário da corte do TSE, onde foi realizada a cerimônia oficial. Lembrando que o diploma é o documento emitido pela Justiça Eleitoral que certifica a legitimidade da pessoa, cujo nome consta nele para impulsar no cargo do poder para o qual tenha sido eleito, para o qual concorreu. Tanto a presidenta Dilma quanto o vice-presidente Michel Temer receberam das mãos do presidente do TSE, Dias Toffoli, o diploma, confirmando o cargo de presidente e de vice-presidente da República. Já nas eleições para governador e vice-governador, para senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital, quem tem competência para realizar a diplomação são os tribunais regionais eleitorais. Você acompanha ao vivo aqui na NBR imagens da presidenta Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer recebendo os cumprimentos após a cerimônia de diplomação realizada no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. Neste momento eles recebem os cumprimentos da equipe ministerial. Os ministros do governo Dilma compareceram, toda a equipe compareceu à cerimônia no TSE e agora cumprimenta Dilma Rousseff e Michel Temer lá no Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que o TSE é responsável pela diplomação da presidente, do presidente da República e do vice-presidente da República. É uma etapa indispensável para que os candidatos possam tomar posse nos cargos. O prazo final para a diplomação das eleições de 2014 seria amanhã, 19 de dezembro. Portanto, a diplomação é o ato formal que encerra o processo eleitoral. Aí os cumprimentos do ministro Gilberto Carvalho, Paulo Passos, a ministra Isabela Teixeira. Você acompanha ao vivo, aqui na NBR, os cumprimentos, a presidenta Dilma Rousseff recebendo os cumprimentos ao lado do vice-presidente Michel Temer, de sua equipe de governo, Miriam Belchior agora, ministra do Planejamento. Agora há pouco foi realizada a cerimônia de diplomação no plenário do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Agora é o governador da Bahia, Jacques Wagner, ministro da Secretaria de Comunicação, Thomas Trauman. Ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A presidenta Dilma e o vice Michel Temer recebem os cumprimentos agora após a cerimônia de diplomação realizada pelo TSE, que é responsável pela diplomação. É uma etapa que é considerada indispensável para os candidatos tomarem posse nos cargos. Ministro Edson Lobão, de Energia. Agora há pouco passaram os representantes da Força Aérea. Ministro da Educação, Henrique Paim. A presidenta Dilma e o vice Michel Temer obtiveram 54.501.118 votos, ou 51,64% dos votos válidos nas eleições de 2014, pleito que foi confirmado no dia 26 de outubro deste ano. Lembrando que, nas eleições presidenciais, quem tem competência para realizar a diplomação é o TSE. E esse diploma, que tanto Dilma Rousseff quanto Michel Temer receberam, é assinado pelo presidente do tribunal. O diploma só é expedido quando é terminado o pleito, quando são apurados os votos, conhecidos os eleitos e passados os prazos de questionamento e de processamento do resultado das urnas. Diploma emitido pela Justiça Eleitoral e que certifica a legitimidade da pessoa para tomar posse no cargo. Posse que será realizada no dia 1º de janeiro. Ministro Nery Geller, também acompanhando e cumprimentando a presidenta e o vice Michel Temer. Essa cerimônia de diplomação foi realizada no Tribunal Superior Eleitoral, sob comando do ministro Dias Toffoli, presidente do tribunal. Ministro Dias Toffoli, que também destacou alguns números com relação ao eleitorado nacional. O Brasil é a quarta maior democracia do mundo em número de eleitores. O eleitorado nacional é composto por 142.822.046 eleitores, divididos em 5.570 municípios. Para as eleições de 2014, foram separadas 3.033 zonas eleitorais, 96.146 locais de votação, a maioria escolas, e 451.501 sessões eleitorais. Para realizar o trabalho durante as eleições, foram 2.432.988 mesários, a maioria deles voluntários. Agora a presidenta está cumprimentando o ministro Luiz Inácio Adams. Também recebendo os cumprimentos o vice-presidente Michel Temer. Armando Monteiro Neto, que vai assumir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Lembrando que em seu discurso um pouquinho mais cedo, durante a cerimônia de diplomação, a presidenta Dilma disse que vai obedecer as leis do país em qualquer circunstância e cumprir a vontade popular. A presidenta Dilma também falou sobre o combate à corrupção em seu governo e sobre reforma eleitoral. Essa é a meta do governo, segundo a presidenta, lutar pela reforma eleitoral em seu mandato. Você está ao vivo aqui na TVNBR e acompanha imagens da presidenta Dilma Rousseff ao lado do vice-presidente Michel Temer. Os dois estão recebendo os cumprimentos após a cerimônia de diplomação feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O TSE é responsável pela diplomação do presidente e do vice-presidente da República. No caso das eleições para governador, vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital, quem tem competência para realizar a diplomação é o Tribunal Regional Eleitoral de cada estado e o diploma assinado pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral Estadual. A chapa da presidenta Dilma Rousseff com o vice Michel Temer obteve 54.501.118 votos, 51,64% dos votos válidos. Ainda sobre o discurso proferido pela presidenta Dilma Rousseff, agora há pouco, na cerimônia de diplomação, Dilma anunciou um pacto nacional contra a corrupção que vai resultar na reforma política no próximo ano. Ela disse também que quer oferecer ao país aprimoramento do que o governo já vem fazendo. Estamos ao vivo aqui na NBR acompanhando imagens da presidenta Dilma Rousseff, do vice-presidente Michel Temer. Eles acabaram de ser diplomados pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, nessa que é uma etapa indispensável para que os candidatos possam tomar posse. Por meio da diplomação é que se confirma que o político escolhido pelo povo cumpriu todas as formalidades previstas na legislação eleitoral e está apto para exercer o mandato. Para receber o diploma, os eleitos precisam estar com o registro de candidatura deferido e as contas de campanha julgadas. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma e o vice-presidente Michel Temer receberam das mãos do presidente do TSE, Dias Toffoli, o diploma expedido pela Justiça Eleitoral. Os diplomas têm o nome do candidato, a indicação da legenda ou do partido, da coligação, e o cargo para o qual foi eleito ou sua classificação. Esses são os critérios para que esteja no diploma. Aí a presidente da CNA, Cátia Abreu, recebendo também, dando os cumprimentos à presidenta e ao vice-presidente da República. Desculpa aí, velho, trabalhei muito. Eles que estão no Tribunal Superior Eleitoral aguardando os cumprimentos e recebendo os cumprimentos dos convidados da cerimônia de diplomação realizada agora há pouco no plenário da corte. Aí o ministro Aloysio Mercadante, cumprimentando a presidenta e o vice-Michel Temer. Obrigado. 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 O presidente está recebendo os cumprimentos dos cerca de 700 convidados que foram assistir à cerimônia no plenário do TSE aqui em Brasília. Lembrando que o prazo final para a diplomação era o dia 19 de dezembro. Os eleitos nas eleições de outubro de 2014 deveriam ser diplomados pela Justiça Eleitoral até o dia 19 de dezembro, conforme determina o calendário eleitoral para as eleições gerais deste ano. Esse ato formal encerra o processo eleitoral. O presidente também recebendo cumprimentos de parlamentares. Deputados e senadores que foram à cerimônia de diplomação. E a presidenta Dilma Rousseff, em seu discurso, trouxe alguns desafios para o seu segundo mandato. Ela garantiu que vai obedecer as leis do país em qualquer circunstância e que vai cumprir a vontade popular. Dilma Rousseff anunciou um pacto nacional contra a corrupção que vai resultar na reforma política no próximo ano. Dilma Rousseff disse também que quer oferecer ao país um aprimoramento do que o governo federal já vem fazendo. Dilma Rousseff também destacou o combate à corrupção, as políticas sociais do seu governo, garantiu que elas continuam no próximo mandato. Obrigada. Agora, recebemos cumprimentos do ministro da justiça, José Eduardo Cardoso. Você está ao vivo aqui na NBR e acompanha aí as imagens da presidenta Dilma Rousseff e do vice Michel Temer recebendo os cumprimentos após a cerimônia de diplomação realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral Agora aí cumprimentando o senador Eduardo Braga Lembrando que essa cerimônia é de responsabilidade do TSE O TSE é quem faz a diplomação do presidente e do vice-presidente da República Também com a Eunice Oliveira, senador Vários parlamentares, vários senadores compareceram à cerimônia Toda a equipe de governo da presidenta Dilma e do vice Michel Temer também estiveram presentes Além de governadores O ex-presidente Lula e também o ex-presidente José Sarney estiveram presentes à cerimônia de diplomação Obrigada Obrigada Obrigado. Obrigado. E no TSE, o ministro Dias Toffoli. A cerimônia que contou com a participação de várias autoridades, tanto do Poder Judiciário, quanto do Poder Legislativo, além da equipe de governo. Agora, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, cumprimentando a presidenta Dilma e o vice Michel Temer. A cerimônia que foi realizada no plenário da Corte do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Governador eleito de Brasília, Rodrigo Rollemberg. Lembrando que governador, vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual e distrital, passam por essa diplomação nos respectivos tribunais regionais eleitorais. Cada estado, portanto, faz a diplomação dos seus eleitos. Apenas o presidente da república e o vice-presidente da república passam pela diplomação no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. As eleições de 2014, a chapa da presidenta Dilma e do vice obteve 54.501.118 votos, ou 51,64% dos votos válidos. O Brasil é a quarta maior democracia do mundo em número de eleitores. O eleitorado nacional é composto por 142.822.046 eleitores, divididos em 5.570 municípios. Presidenta agora, cumprimentando, senador Eduardo Suplicy, do estado de São Paulo. Lembrando que vários parlamentares compareceram a esta cerimônia, realizada no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Além de membros do Poder Judiciário, também do Poder Executivo, equipe de governo da presidenta Dilma e do vice Michel Temer. Durante a diplomação, a presidenta Dilma e o vice receberam um documento, que é o diploma. Ele é emitido pela Justiça Eleitoral e certifica a legitimidade da pessoa para empossar no cargo para o qual concorreu. Para isso, é preciso que tenha sido terminado o pleito, tenham sido apurados os votos, conhecidos os eleitos e passados os prazos de questionamento e de processamento do resultado das urnas. Esse prazo se encerra amanhã, dia 19 de dezembro. Recebendo aí os cumprimentos, a presidenta Dilma, o senador Randolfo Rodrigues, mais um membro do Congresso Nacional, participando dessa cerimônia de diplomação no TSE. Lembrando que o TSE é o responsável pela diplomação do presidente e do vice-presidente da República. Essa é uma etapa indispensável para que os candidatos eleitos possam tomar posse nos cargos a que concorreram nas urnas. Nas eleições de 2014, a chapa da presidenta Dilma e do vice Michel Temer obteve 54.501.118 votos. 51,64% dos votos válidos. Agora, a presidenta Dilma e o vice Michel Temer estão aptos a tomar posse no dia 1º de janeiro de 2015. Lembrando que a cerimônia de posse também será transmitida ao vivo aqui pela NBR. Estamos ao vivo aqui na NBR, acompanhando. Mais uma etapa da diplomação da presidenta Dilma Rousseff e do vice Michel Temer. Eles recebem, neste momento, cumprimentos das autoridades, dos convidados da cerimônia, que foi realizada agora há pouco no plenário da corte do TSE. Durante a cerimônia, tanto Dilma quanto Michel Temer receberam o diploma que é assinado pelo presidente do TSE, ministro Dias Toffoli. Para receber o diploma, os eleitos precisam estar com o registro de candidatura deferido e as contas de campanha julgadas. Essa cerimônia contou com a participação de cerca de 700 pessoas, entre convidados, representantes do Congresso Nacional, também do Poder Judiciário, do Poder Executivo, a equipe de governo da presidenta Dilma e do vice Michel Temer, tanto ministros que já saíram do governo, como ministros que vão ser confirmados a partir do ano que vem. Obrigado. Obrigado. Estamos ao vivo aqui na NBR acompanhando imagens da presidenta Dilma Rousseff, do vice Michel Temer, recebendo os cumprimentos após a cerimônia de diplomação realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Dilma Rousseff e Michel Temer ficam nos cargos, cumprem mandato entre 2015 e 2018. Eles que foram reeleitos para a mesma função para o período de 2015 a 2018. O diploma recebido por Dilma e por Michel Temer habilita a investidura no cargo perante o Congresso Nacional no dia 1º de janeiro de 2015. Estas são imagens ao vivo do Tribunal Superior Eleitoral. a presidenta Dilma Rousseff ao lado do vice Michel Temer recebem cumprimentos após a cerimônia de diplomação realizada pelo TSE. A cerimônia foi realizada agora há pouco no plenário da corte, comandada pelo ministro Dias Toffoli, presidente do TSE. Com o diploma em mãos, Dilma Rousseff. e Michel Temer podem agora tomar posse no dia 1º de janeiro. Ministra Luísa Bairros agora cumprimentando a presidenta Dilma. Além do presidente do TSE, o ministro Dias Toffoli participaram da cerimônia de diplomação, presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, procurador-geral eleitoral Rodrigo Janot, e ministros também do TSE, além do presidente do Conselho Federal da UAB, Marcos Furtado Coelho. . . . . A diplomação do presidente e do vice-presidente da República é uma etapa indispensável para que os candidatos eleitos possam tomar posse nos cargos a que concorreram nas urnas. Ela confirma que o político escolhido pelo povo cumpriu todas as formalidades previstas na legislação eleitoral e está apto para exercer o mandato. No pleito de 2014, a chapa da presidenta Dilma e do vice Michel Temer conseguiu 54.501.118 votos, 51,64% dos votos válidos. Lembrando que no caso das eleições para governador, vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital, quem tem a competência para realizar a diplomação é o Tribunal Regional Eleitoral do respectivo Estado. Nas eleições municipais, a competência para realizar a diplomação é da junta eleitoral. No vídeo? No vídeo? No vídeo? No vídeo? Obrigado. Você acompanha ao vivo aqui na NBR as imagens da presidenta Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer que recebem os cumprimentos após a cerimônia de diplomação realizada pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal é o responsável pela diplomação da presidente e do vice. A cerimônia de diplomação é uma etapa indispensável para que os candidatos eleitos possam tomar posse nos cargos. Obrigado. Durante o discurso na cerimônia de diplomação, o presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, afirmou que não haverá terceiro turno nas eleições de 2014. Essa declaração foi dada há poucos minutos durante a cerimônia de diplomação realizada pelo TSE. A presidenta Dilma também fez um discurso durante a cerimônia, trouxe alguns destaques sobre o que vai defender em seu governo no próximo mandato de 2015 a 2018 e garantiu que vai obedecer as leis do país em qualquer circunstância e vai cumprir a vontade popular. Dilma anunciou um pacto nacional contra a corrupção que vai resultar na reforma política no próximo ano. E também disse que vai, que quer oferecer ao país um aprimoramento do que o governo já vem fazendo, ou seja, uma continuação do que vem sendo feito no primeiro mandato. Dilma Rousseff também trouxe destaques quanto ao combate à corrupção, quanto à reforma política, e quanto ao governo para quem votou nela e para quem não votou nela, tanto para a oposição quanto para a situação. Estamos ao vivo aqui na NBR acompanhando mais uma etapa da cerimônia de diplomação da presidenta Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer. Neste momento, eles recebem os cumprimentos dos convidados à cerimônia de diplomação realizada no TSE, aqui em Brasília. Outros destaques do discurso da presidenta Dilma Rousseff durante a cerimônia? Outros destaques do discurso da presidenta Dilma Rousseff Alguns outros destaques com relação ao discurso da presidenta Dilma, que disse que saber vencer é reconhecer a paz e a justiça social. A presidenta Dilma disse que quer oferecer ao país um aprimoramento do que o governo já está fazendo, que o crescimento do país vai acelerar mais rápido, muito mais rápido do que imaginavam. Dilma Rousseff também garantiu compromisso com a ética e disse que vai apurar e punir todo e qualquer tipo de irregularidades ou quaisquer malfeitos durante o seu governo. Além disso, Dilma Rousseff disse que a guerra contra a corrupção deve ser tarefa das instituições do governo e da sociedade. Por isso, ela chamou para um pacto nacional contra a corrupção que vai desaguar na reforma política a partir do próximo ano. Estamos ao vivo aqui na TV NBR acompanhando imagens da presidenta Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer recebendo os cumprimentos após a cerimônia de diplomação realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é responsável pela diplomação do presidente e do vice-presidente da República. Lembrando que é por meio da diplomação que se confirma que o político escolhido pelo povo cumpriu todas as formalidades previstas na legislação eleitoral, está apto para exercer o mandato. Para receber o diploma, os eleitos precisam estar com o registro de candidatura deferido e as contas de campanha julgadas. No caso da presidenta Dilma, a chapa dela obteve 54.501.118 votos, ou 51,64% dos votos válidos. O Brasil é a quarta maior democracia do mundo em número de eleitores. O eleitorado nacional é composto por 142.822.046 eleitores, divididos em 5.570 municípios. Para o processo eleitoral de 2014, foram 3.033 zonas eleitorais, 96.146 locais de votação e 451.501 sessões eleitorais. Também houve a participação de 2.432.988 mesários, muitos deles a maioria voluntários. Segundo o ministro Dias Toffoli, presidente do TSE, 115 milhões de brasileiros votaram no segundo turno. Estamos ao vivo aqui na NBR acompanhando imagens da presidenta Dilma Rousseff e do vice Michel Temer, que acabaram de ser diplomados pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Agora eles recebem os cumprimentos ali no Tribunal Superior Eleitoral, os cumprimentos dos convidados que participaram dessa cerimônia. A cerimônia contou com várias autoridades, com representantes do Poder Judiciário, também do Poder Executivo e Legislativo, vários senadores, deputados, governadores de Estado. Essa aqui é uma etapa indispensável para a posse, que será realizada no dia 1º de janeiro. No caso das eleições para governador, vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital, a competência para a diplomação é do Tribunal Regional Eleitoral do respectivo Estado. A presidenta Dilma Rousseff e o vice-presidente receberam das mãos do presidente do TSE, o ministro Dias Toffoli, o diploma, que traz as seguintes palavras. Pela vontade do povo brasileiro, expressa nas urnas em 26 de outubro de 2014, a candidata Dilma Rousseff foi eleita presidente da República do Brasil. Algumas informações aqui sobre as eleições, durante o regime militar, as eleições presidenciais não eram organizadas pela justiça eleitoral, então as cerimônias de diplomação ficaram suspensas. Alguns militares apenas, escolhidos indiretamente para governar o país, compareciam à corte eleitoral espontaneamente, como o caso, por exemplo, do presidente Castelo Branco. Após a redemocratização, em 1990, quando houve a eleição, na qual o Fernando Collor de Mello foi eleito para assumir a presidência da República, a diplomação voltou a ser realizada pelo TSE. Lembrando que os canhos, os candidatos eleitos em outubro de 2014, em outubro deste ano, deveriam ser diplomados pela justiça eleitoral até 19 de dezembro, conforme o calendário eleitoral para as eleições gerais deste ano. A diplomação é o ato formal que encerra, então, o processo eleitoral. Estamos ao vivo aqui na LBR, acompanhando imagens da presidenta Dilma Rousseff, do vice-presidente Michel Temer, recebendo os cumprimentos dos convidados após a cerimônia de diplomação realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Obrigado. 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 Estamos ao vivo aqui na NBR acompanhando mais uma etapa da cerimônia de diplomação da presidenta Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer. Neste momento Dilma Rousseff e Michel Temer recebem os cumprimentos dos convidados dessa cerimônia de diplomação que foi realizada agora há pouco pelo TSE. A cerimônia de diplomação é etapa indispensável para que os candidatos eleitos possam tomar posse nos cargos, no caso dia 1º de janeiro de 2015. O que mais quero oferecer ao meu país? É o aperfeiçoamento do que estamos fazendo e a implantação de novos projetos, de novas ideias e novas atitudes que possam fazer o Brasil avançar ainda mais. O que mais quero oferecer ao meu país é a luta renovada por justiça social, educação de qualidade, igualdade de oportunidades, estabilidade econômica e política e compromisso com a ética. E durante o discurso a presidenta Dilma Rousseff reafirmou seu compromisso de combate à corrupção. A corrupção, como outros pecados, está entranhada na alma humana e cobra de nós a permanente vigilância. Não é defeito ou vício, como querem alguns, exclusivo de um ou de outro partido, de uma ou de outra instituição. Tampouco é privilégio de quem compartilha momentaneamente do poder. Trata-se de fenômeno muito mais complexo e resiliente. Por isso, a guerra contra a corrupção deve ser simultaneamente uma tarefa das instituições e uma ação permanente do governo e de toda a sociedade. Estamos purgando hoje males que recarregamos há séculos. Alguns funcionários da Petrobras, empresa que tem sido e que vai continuar sendo o nosso ícone de eficiência, brasilidade e superação, foram atingidos no processo de combate à corrupção. Estamos enfrentando essa situação com destemor e vamos converter a renovação da Petrobras em energia transformadora do nosso país. Temos que punir as pessoas, não destruir as empresas. Temos que saber punir o crime, não prejudicar o país ou sua economia. Essa foi a declaração da presidenta Dilma Rousseff durante o seu discurso na cerimônia de diplomação realizada pelo TSE. Agora há pouco, neste momento, ela está ao lado do vice Michel Temer recebendo os cumprimentos após a cerimônia de diplomação realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Cerca de 700 pessoas foram convidadas para esta cerimônia entre parlamentares, membros do Poder Executivo, do Poder Judiciário e também servidores convidados dos tribunais do Poder Judiciário do Tribunal Superior Eleitoral. Estamos ao vivo na NBR acompanhando mais uma etapa da cerimônia de diplomação da presidenta Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer. Estão recebendo os cumprimentos após a cerimônia realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com a diplomação, com os respectivos diplomas, Dilma Rousseff e Michel Temer poderão agora tomar posse no dia 1º de janeiro de 2015. Lembrando mais um detalhe do discurso da presidenta Dilma proferida agora há pouco, ela disse que com esperança, fé e coragem, mais uma vez, convoca todos os homens e todas as mulheres de boa vontade que a acompanhem nessa caminhada de transformação e de mudanças do Brasil. As cerimônias de diplomação ficaram suspensas durante o regime militar entre 1964 e 1985, já que elas não eram organizadas pela justiça eleitoral. Apenas alguns militares escolhidos indiretamente para governar o país compareciam à corte eleitoral espontaneamente. Somente após a redemocratização, em 1990, a diplomação voltou a ser realizada pelo TSE. A diplomação confirma que o político escolhido pelo povo cumpriu todas as formalidades previstas na legislação eleitoral e agora sim pode exercer o mandato. Dilma Rousseff e Michel Temer receberam o diploma assinado pelo presidente do TSE, ministro Dias Toffoli. E o ministro Dias Toffoli também fez um discurso encerrando a cerimônia de diplomação, homenageando os mais de dois milhões de mesários das eleições de 2014, os servidores do poder judiciário, os juízes eleitorais, os integrantes dos tribunais regionais eleitorais e o próprio TSE. E o ministro Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, Estamos ao vivo aqui na NBR acompanhando os cumprimentos recebidos pela presidenta Dilma Rousseff, pelo vice Michel Temer após a cerimônia de diplomação realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que é o responsável pela diplomação do presidente e do vice-presidente da República. A presidenta Dilma Rousseff e o seu vice conseguiram, nas eleições de 2014, 54.501.118 votos, 51,64% dos votos válidos. 115 milhões de brasileiros compareceram às urnas em outubro de 2014, no segundo turno das eleições, e confirmaram o resultado. Essa é a última etapa antes da posse, que será realizada no dia 1º de janeiro de 2015. Portanto, para que a presidenta Dilma Rousseff e o vice Michel Temer sejam empossados, era necessário que eles passassem pela cerimônia de diplomação e recebessem o diploma. Era também necessário que eles estivessem com o registro de candidatura deferido e as contas de campanha julgadas. Lembrando que nas eleições estaduais, eleições para governador, vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital, a competência para a diplomação é do Tribunal Regional Eleitoral. E nas eleições municipais... A presidenta Dilma e o vice Michel Temer recebendo aí os cumprimentos do deputado Vicentinho, de São Paulo. Vários parlamentares compareceram à cerimônia de diplomação. Também a equipe do governo, praticamente todos os ministros do governo da presidenta Dilma, também membros do Poder Judiciário. Estamos ao vivo na NBR acompanhando mais uma etapa da cerimônia de diplomação da presidenta Dilma Rousseff e do vice-presidente da República, Michel Temer. Eles foram diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral. A cerimônia foi realizada no plenário da corte aqui em Brasília. Com o diploma em mãos, Dilma Rousseff e Michel Temer podem agora tomar posse no dia 1º de janeiro de 2015. Lembrando que a NBR também vai transmitir a cerimônia de posse no dia 1º de janeiro, uma cobertura especial realizada pela equipe da TV NBR. Obrigada. 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 Nas imagens você vê a presidenta Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer recebendo cumprimentos pela diplomação realizada agora há pouco pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A cerimônia que foi conduzida pelo presidente do Tribunal, o ministro Dias Toffoli. Com a diplomação, se confirma que o político escolhido pelo povo cumpriu todas as formalidades previstas na legislação eleitoral e que está apto para exercer o mandato. A presidenta Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer foram reeleitos para o mandato período de 2015 a 2018. Rousseff e a presidente Michel Temer, a lâmina de julgamento, a lâmina de julgamento, a lâmina de julgamento e a lâmina de julgamento e a lâmina de julgamento. A Bolsa do Telescela de julgamento e o vice-presidente Michel Temer foram reeleitos para o município de transição, o ministro Dias Toffoli. Lembrando que em seu discurso durante a cerimônia de diplomação, a presidenta Dilma Rousseff trouxe alguns destaques. Falou sobre o combate à corrupção, falou sobre a continuidade das políticas sociais, falou também sobre o diálogo que deve ser retomado com a oposição e que ela governa para todos. Essa cerimônia de diplomação foi realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Cerca de 700 pessoas foram convidadas e participaram da cerimônia de diplomação realizada pelo TSE. Várias autoridades, membros do Poder Judiciário, ministros de Estado, parlamentares participaram da cerimônia, inclusive o ex-presidente da República, Lula, também o ex-presidente da República, José Sarney. Lembrando que a diplomação é uma etapa indispensável para que os candidatos eleitos possam tomar posse nos cargos a que concorreram nas urnas. Tanto Dilma quanto Michel Temer receberam das mãos do presidente do TSE o diploma eleitoral. muito bem recomeçado pelo TSE o diploma, Glenda como contribuiu em William Canarello que nos erreichen Dziękuję, ... Depois, depois, depois. Depois, depois. Depois, depois. Para receber o diploma, os eleitos precisam estar com o registro de candidatura deferido e as contas de campanha julgadas. A presidenta Dilma e o vice Michel Temer receberam 54.501.118 votos. Com essas imagens, você acompanhou aí os cumprimentos e a respectiva cerimônia de diplomação da presidenta Dilma Rousseff e do vice Michel Temer. E mais informações sobre essa cerimônia, você acompanha a seguir no NBR Notícias. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.